Boa tarde, família, amigos e todo o people que me conhece. Hoje, sábado, dia 27, tenho que fazer um agradecimento especial ao meu puto Dom Welder, que completa mais uma hora de vida. Dedeu, mais conhecido por Dedeu. Cá estamos hoje, vamos fazer um fone. A todos os pessoal que é de abril, um bom fim de semana, agradável. Bom sol para a praia. Vamos embora com este som do fundo. Get up. Ai, meu Deus. Já está no ponto a água. Vamos lá fazer o nosso fonezito, a maneira. Não pôde falhar, falharam o nosso fonezito. Hoje, sábado, já preparei o terreno para os adversários. Meu puto Michel, um abraço. Obrigado pela mensagem maravilhosa. Hoje, o nosso fonezito é carne seca, carne seca. Com bom quiabo. Acho que vou experimentar algo novo, espinafre. Acho que vou experimentar algo. E a nossa sobremesa é um abacate com creme. E hoje eu estou a preparar o meu creme para meter em cima ou dentro do abacate. Acho que vai ser uma delícia. Finalizar o prato agora. Estar o meu fonezito com o nosso abacate. Vou meter uma pitadinha de chocolate. Só para dar um outro gosto. Com uma música do fundo. Sem palavras. Sem palavras. Bom apetite. Bom sábado. Meu Deus Que delícia Quero parabenizar também a jovem Carla Que completou mais mãos de vida Já são 40 a primavera Carla da CD Expa Grande amiga Felicidade a todos Contorçando um bom sábado Bom tempo para fazer praia Finalizando com essa música De Matias Damaes Com Vanessa Martins